o pessoal do youtube paulo giro interior segunda-feira dia 12 de novembro agora levando comida as galinhas como fica na quarta manhã alvoroço aqui para poder receber aqui de manhã para pegar comida quando amanhece para vocês que essa demora vai me colocar vídeo que eu estou sem computador para editar o computador do problema levei para assistência técnica até agora não não veio então agoniada pela comida botano já tem cinco botano não é assim a alvoro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL